Salve, salve meus manos, agora pra mais um vídeo. Rapaziada, uma novidade muito, muito, muito boa pra gente aí que gosta do Call of Duty, mas não quer pagar 300 conto, 350 conto no jogo. Essa novidade aí já tá no ar faz uns 6, 7 dias, eu acho uma semana aí, mas eu fui descobrir isso faz uns 2 dias, mano, e eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês pra tá falando, e de repente alguém também não sabia, assim como eu, pra tá explicando pra vocês o que que vai acontecer, por que que o Call of Duty vai tá barato, vamos dizer assim, esse ano. O Call of Duty vai tá disponível no Game Pass, rapaziada, no Game Pass, isso eu acho que é a primeira vez que acontece isso, mano. Ele vai tá disponível no Game Pass a partir do primeiro dia de lançamento, então tu é assinante do Game Pass, lançou o Call of Duty, tu vai poder baixar e jogar ele. Isso é uma novidade muito boa, mano, o Game Pass aí tem a assinatura de R$29,90, se não me engano, e de R$59,90. Acredito que as duas versões, as duas assinaturas vão tá dando acesso ao game, então é muito, muito bom, mano. Por exemplo, eu gastei 300 conto no Call of Duty passado, esse ano eu vou gastar só R$50,00 se eu quiser assinar o Game Pass só pro Call of Duty, entendeu? Mas o Game Pass tem muitos e muitos benefícios, muitos jogos disponíveis pra te tá jogando, então R$50,00 tu vai tá jogando muitos jogos, todas as franquias da EA, Forza, enfim, milhares de jogos. É tipo de tá baixando e jogando no teu console ou no teu computador, então vale muito a pena, mano. Dividindo aí, por exemplo, tu pega dois jogos top, Call of Duty e Forza, por exemplo, tu vai tá pagando R$25,00 mensal, é mensal, rapaziada, é uma assinatura mensal. Vai tá pagando R$25,00 por mês em cada jogo. Por exemplo, né, um exemplo assim, mas se tu joga mais jogos, tu vai dividindo esse valor, tipo, cada jogo vai tá te custando muito pouco. Do que tu ir lá e comprar o jogo completo, o único jogo, só aquele jogo, entende? Tu pagar R$300,00 naquele jogo pra te tá jogando ele e daqui a pouco tu não gosta dele, tu jogou R$300,00 fora, entende? Então assim não, eu assino o Game Pass 50 conto ou a Standard ali 30 conto. Eu vou tá jogando todos esses jogos, ah, enjoei de todos os jogos, não tem mais os jogos que eu gosto, enfim. Cancela a assinatura, simples, simples, simples assim. Então isso é uma novidade muito, muito, muito boa mesmo, muito interessante isso. E eu quis trazer pra vocês, fica a dica aí pra vocês, não paguem R$300,00 na versão. R$300,00 é a versão mais barata e R$429,00 parece a versão mais foda. Com certeza, né, óbvio que aqui vai ser a versão mais barata disponível, né? Não faria sentido eles colocarem a versão mais cara. Então aqui no site da Microsoft mesmo, tem a informação aqui, ó. Call of Duty Black Ops 6 no primeiro dia com Xbox Game Pass. Então no primeiro dia vai tá disponível pra vocês assinando o Game Pass. Aqui tem o trailer, eu não vou tá assistindo, né, acredito que a maioria já assistiu. O vídeo é mais pra passar essa novidade pra vocês, mano. Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou abrir isso aqui, mano. Vou abrir isso aqui pra vocês terem uma noção do tanto de jogo, mano. Aqui já cai direto no site da Microsoft, especial pro Game Pass. Aqui só pra vocês terem uma ideia das franquias de jogos que tem, mano. Tá jogando. Centenas de jogos. Aqui diz assinatura da EA Play incluída. Então tu já vai tá assinando a EA Play por esse valor, mano. Entende? Vale muito a pena, muito a pena mesmo, cara. Aqui pra vocês terem uma ideia do valor. Então, PC R$29,90 por mês, a versão mais barata. E R$49,99 por mês, a versão Ultimate. O que que muda de uma pra outra? Centenas de jogos de alta qualidade no PC. Centenas de jogos de alta qualidade no console, no PC e na nuvem. Dá pra te jogar na nuvem também. Isso é muito interessante. Novos jogos no primeiro dia, novos jogos no primeiro dia. Então, com a versão de R$29,00, de R$30,00, tu vai conseguir jogar o COD no primeiro dia por R$30,00, entendeu? É muito, muito bom isso aqui, mano. É excepcional. Ofertas e descontos para membros. Descontos, promoções e vantagens para membros. Então, tem um pouquinho a mais de vantagem ali. Assinatura do EA Play. Multijogador no console online. Isso aqui não muda, né? Porque eu sou PC, então, pra mim... Então, cara, pra mim não vai mudar nada, rapaziada. Eu assinar a de R$30,00 e a de R$50,00. Eu vou assinar a de R$30,00 e vou estar jogando o COD novo no primeiro dia de lançamento. Eu achei o máximo. Eu fiquei tipo, porra, que bagulho foda mesmo. E já me prolonguei demais. Já falei demais. Era pra ser um vídeo tipo de dois minutos. Só trazendo essa novidade pra vocês mesmo, pra quem não sabia. Só trazendo essa novidade mesmo pra vocês, porque eu fiquei bem contente com isso, né? É uma jogada de marketing, porque com certeza, tipo, eles vão ganhar muitos assinantes. E assim, daqui a pouco, o cara assina um ano inteiro. É R$600,00 no bolso deles, em vez de só R$300,00 do COD, entendeu? Tudo é um marketing, mas nesse marketing a gente tá tendo uma vantagem. Eu vejo como uma vantagem muito boa, pelo menos. Deixa teu comentário aí se tu acha uma vantagem. Se tu acha que vale a pena ou não. Vamos trocar uma ideia. Deixa aquele like. Se inscreve se não é inscrito pra fortalecer. Tamo junto.